Gente, olha que coisa mais maravilhosa! Que fumaça, galera! Vocês podem não estar vendo. O pai virou areia. É como se estivesse formando corais. Quem vai ver o meu canal? Me deu seu like! Fala, YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Marício do canal Tudo Sobre Tudo. E hoje temos um desafio aqui com areia que nunca molha. Que triste! O quê? O quê? O quê? Oi! Eu sou o Felipe! João Maurício! E aí, Felipe! Do canal Tudo Sobre Tudo! Se inscreva no canal e desce lá! Ai! Ai, as pernas lá! Papai tá velho pra ficar assim. Galerinha, o que a gente tem aqui hoje? Nós temos um negócio chamado areia. Olha só. Areia. Never wet sand. Ou seja, areia que nunca molha. Será mesmo que existe uma areia que nunca molha? Eu já vi isso no YouTube, mas eu não tenho tanta certeza assim. Será? Ué, pra uma areia que nunca molha, o que a gente vai precisar? Água. Água. Mas pode molhar de, tipo, molhar de areia. Posso abrir, pai? Pode. Você vai abrir, eu vou buscar mais água. Ok. Vamos no nosso banheirinho. Pai, o banheiro enche muito ar. É melhor no tanque. Pai, eu tô avisando. Depois você reclama que fica uma hora aí preso no banheiro por causa desse negócio? Quero ver só a sua cara. Ah, tem que abrir aqui. Tem uma coisa pra destacar. Ui. Não. Destacou. Destacou. A gente fechou o registro pra gastar menos água? Esse aquário era do Dic ou do Mobi? Eu acho que era do Dic. Será que precisa mais, Fih? Mais um pouco? Quebrado. Não, acho que não. Ah, acho que sim. Só mais uma. Agora, 40 mil horas depois. Galera, eu não faço a mínima ideia de como eu lavo esse troço. Não. Olha, galera, que maneiro. O próprio pote da areia já é um baldinho pra você moldar. Daqui. Parece que vem forminha. Daqui. Alguma coisa assim. Não. Ó, pai. Que isso, gente? Ah, entendi. É por aqui. Tava tentando abrir na parte de baixo. Não, mas olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Parece que tem forminha. Não, ó. Precisa conter o lacre. Ah, entendi. Galera, o próprio... Olha. Galera, o próprio... Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos fazer. Tem algum suporte pra gente deixar o aquário mais assim? Não. Tem nenhum suporte. Talvez tenha. Agora me fala uma coisa. O quê? Não, 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 não. Não é pra ajudar. Não. O que é isso aqui que vem? Tem... Será que tem como? É uma pazinha. Uma pazinha. Tá bonitinha. É igual uma... Não abre. Não abre. Ó, uma mamadeirinha. Toma, bebê. Mamadeirinha. Toma. Toma. Toma mamadeirinha. O que a gente tem que fazer? Ué. Eu não faço a mínima ideia. Pega uma tesoura. Não é assim. Não é como eu tô pensando que você tá pensando que é. O que é? Não é. Não é assim, não. Você vai fazer isso aqui, aqui não dá. Uma saia. Mas é, né? Vê esse negócio aqui, ó. Uma mamadeirinha. Justamente pra você despejar bem. Bonita essa cor rosa, né? Uhum. Uhum. Você tá despejando. Você tá desperdiçando todo mundo. Ah, é. Ah, fala que é uma areia, mas não é uma areia, areia, areia. Tá vendo? Ela é grossa. O grânulo não é igual a uma areia normal. Tá vendo, ó. Pra que que serve, pai? Ah, acho que é só... Acho que é pra brincar. Deixa eu ver aqui. Brincar como? Pai, posso fazer? Posso colocar? Uma mamadeirinha. Não tente jogar água, não. Olha que lindo. Olha que lindo que tá ficando. Galerinha, tá vendo aqui dentro do aquário? Ó, tá vendo dentro do aquário? A água, ela fica no entorno dos grânulos da areia. Se você tá percebendo, tem água em cima dos grânulos de areia. Parece que... Parece que ela solidificou. Parece que ela deixou a água uma geleia, uma gosma, se você tá vendo. E olha que lindo que fica aqui em cima. Olha isso aqui, pai. Olha isso aqui. Tipo, parece que a areia tá comendo a kunai. Embaixo aparece um negócio cinza. Então, faz de novo. Faz de novo pra eu ver. Peraí, faz de novo que não apareceu aqui. Ok. Olha. Tipo, areia... Kiki, agora joga o pó aqui, filho. Aqui? É. Posso jogar? Joga uma madeirinha. Posso jogar? Mas, pai, como que é essa que você conseguiu boiar? Prontos. Olha que legal, gente, como vai ficando. Aqui, daqui. Agora é minha vez, você já... Ó, pai, como esse aqui conseguiu boiar? Não sei. Olha como vai ficando. E agora vamos... Não. Estranho, né? Uma madeirinha azul e... Olha. Tá formando... É como se estivesse formando corais lá embaixo. Verdade. Verdade. Gente, olha que coisa mais maravilhosa. que fumaça, galera. Vocês podem não estar vendo. Pai, virou areia. É como se estivesse formando corais. Pai, eu vou te falar um negócio. Isso não é aquele mercúrio, não? Não, filho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa! Galera, aqui embaixo parece areia, mas quando você vira... Não, molha mesmo. Não, mano. Galera... Olha, tirando do aquário, ó. Tirando do aquário. Olha isso. Olha isso. Areia que nunca molha. Areia que nunca molha. Tirando do aquário. A gente joga ela no aquário. Parece... Olha como que ela é aqui embaixo, ó. Parece que ela virou um coral aqui embaixo. Gente, tu sabe. Tá vendo? Dá pra guardar. E agora a gente tira... A gente pega ela aqui, ó. Pega. Tira ela do aquário. Olha isso. Olha isso. Ela tá sequinha. Ela tá sequinha. Olha, gente. Que magia é essa? Olha isso. Ó. Você tem que ser paciente. Ó. Gente, é muito legal. É muito legal. E voltou. Voltou aqui, ó. Voltou pra aquário. Parece que ela forma um coral. Gente, mas não molha mesmo. Não molha. De jeito nenhum. Que coisa louca. Como ela não molha? Gente, é muito... É muito interessante. É muito, né? É muito legal. Ela não molha de jeito nenhum. Olha, você tira do... Você tira da água. Ela não molha de forma alguma. Não é aqui. Muito interessante. Agora a gente vai tentar... Agora a gente vai tentar recuperar essa areia, guardar, para a gente brincar mais depois. Galerinha, a gente vai tentar recuperar essa areia, para a gente brincar mais depois. Compartilha com os amiguinhos. Dê seu like. O que mais, Pi? Escreva nos comentários se você já tinha... Aperta o sininho. Aperta o sininho. E se você já brincou com essa areia, é muito legal. Eu gostei demais. É muito bom. É muito legal. Até mais.